Estou escrevendo esta carta meio aos cães Ando meio pelos cães Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte E não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Deu um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Como eu vou deixar Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou me dar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Minha esposa lhe tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pernas E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Quero ouvir Como eu poderia dar Como eu vou deixar Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais 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 Aplausos